Eu quero que o tempo demore a passar e a gente se encontre por todas as partes Eu vou fazer Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher Chegamos em Porto Alegre, tudo bem sonhadores? E aí, beleza? A capital do churrasco, daquela música bem tradicional gaúcha e também daquele sotaque bem conhecido Só que a gente não pode esquecer do principal do gaúcho, o chimarrão E a gente vai ver tudo isso no programa de hoje aqui em Porto Alegre Bem-vindos a Porto Alegre, a capital mais ao sul do país Vem, eu sou em destino pra todos os lados É hora do embarque, o voo já vai partir, eu tô As capitais do Brasil é o tempo escolhido Nosso país é lindo, orgulho brasileiro, amor A gente saiu da cidade de Guarulhos com o destino a Porto Alegre A gente tá viajando pela companhia aérea Azul, que é a nossa parceira do programa E o trajeto dá aproximadamente uma hora e vinte de voo Em alguns aviões da frota da Azul já tem wi-fi a bordo gratuito Então é só você pegar o seu celular e conectar E pode ir navegando na internet o voo inteiro É legal que logo que a gente entrou tinha as plaquinhas aqui Oba, esse voo tem wi-fi da Azul Eu tô conseguindo postar foto, ver stories, ó, tá bem legal A gente tá aqui na Avenida Sepúlveda É um nome difícil de se falar, né? Mas é aqui então que a cidade, ela começa a se desenvolver Na verdade a cidade, ela é fundada em 1772 Lá na área do gasômetro Os alemães chegaram nessa região por volta de 1824 A partir de 1875 chegaram os italianos E no final do século XIX Veio um movimento muito forte da doutrina positivista dos franceses Um positivismo era pro desenvolvimento, né? Pra promover esse desenvolvimento E aí um dos líderes desse positivismo daquela época O Júlio de Castilhos Assumiu a presidência da província em 1891 E foi responsável pelo grande desenvolvimento aqui dessa região Inclusive o pótico que a gente vê aqui atrás, ó Ele é de 1921 e ele é todo francês Ali no portal era inclusive a entrada da cidade Onde começava, onde os estrangeiros chegavam também Onde tinha toda a documentação Enfim, tudo acontecia aqui nessa praça Ó, outro lugar que a gente tá indo agora Se chama Praça da Matriz Onde fica a Matriz de Porto Alegre Mas pra chegar lá Você precisa passar por aqui Que essa é a Rua da Ladeira Cansa, viu? Subimos toda a ladeira e conseguimos chegar aqui Na Praça Marechal Deodoro da Fonseca Ou popularmente conhecida como Praça da Matriz É aqui que tá a matriz da cidade de Porto Alegre E ela tem uma curiosidade que ela também é do ano de 1921 E ela foi feita justamente aqui no alto Por conta da vista Popularmente conhecida como Igreja Matriz Mas o nome dela é Catedral Madre Mãe de Deus E bem na frente da catedral tem esse monumento O Monumento Júlio de Castilhos É uma homenagem pra ele A gente tá aqui na travessa Que se chama Rua dos Cataventos Que leva esse nome em homenagem ao livro de Mário Quintana Entre os anos 30 e 40 ele foi um grande hotel Super luxuoso Pessoas importantes ficaram hospitadas aqui Como o presidente da época, o Getúlio Vargas Mário Quintana a partir de 1968 começou a morar em um quarto Um dos pontos pra você visitar aqui é o quarto dele Que eles montaram, né? Deixaram, fizeram essa alusão de como era realmente o quarto dele na época Esse prédio hoje se chama Casa Cultural Mário Quintana Esse espaço aqui é aberto ao público, é gratuito E você pode ficar aqui durante uma tarde inteira A gente sempre fala que pra conhecer a cultura, os alimentos de um povo A gente precisa vir até o mercado público da cidade E claro, como a cultura de uma região, a cultura de uma cidade tá no mercado A gente não tinha como deixar de conhecer um pouco das ervas Que são comercializadas aqui, muito consumidas pelos gaúchos A gente tá aqui com o Laís Júnior Ele vai explicar um pouquinho pra gente Porque eu já fiquei perdida aqui com a quantidade de ervas que tem aqui Tudo bem, Laís Júnior? Tudo bem, tudo bem Na verdade, a erva é uma só Tá Mas a gente fazendo as misturas, os blends, as moagens, entendeu? As triturações E as separações de talos, folhas É que você vai fazer a diferenciação do sabor Que lindo é a erva mate Que linda Essa aqui é uma erva... Posso? Pode E a erva que a gente chama de erva canchada, tá? Então a partir dessa erva aqui, você vai fazer o resto, ó Agora sim A gente precisa mostrar como é que a gente monta Escolha uma cuia Eu faço É tanto faz? É, escolha aí Pode escolher Eu quero a maior Porque eu sou a Gisela Ai, linda Maravilhosa Ai, vai ficar na minha coleção E tu quer uma erva mais forte? Eu acho que a gente tem que ir pro tradicional O que que o gaúcho toma? Ela é moída fina, tá? Aham Tem aquelas medidas que eu te falei De 70% de folha E 30% de talinhos, né? Agora você botou uma quantidade exata ali Isso Você coloca sempre a medida do... Da corvinha Da corvinha, ó E aí você virou ela bem, ó Primeira água Nunca pode ser quente O importante é você fazer isso aqui, ó Encosta bem na beirada, ó Ah E descer ela bem mansamente, ó E botamos a fria Agora vamos botar a quente, ó Olha A espuma, né? Aí depois que você colocou a quente Aí sim Isso aqui é tradição Tampar a bomba Entendeu? Tapa a bomba Tradicionalmente nas famílias A cuia passa de mão em mão Então ele serviu pra ele Ele tomou Assim que ele acaba Ele passa pro filho Pro primo Pra mãe Pra quem tiver na roda Pra quem tiver na roda Porque o chimarrão é isso É unir a família É tomar junto É conversar Tem que ser tudo Acabou minha vez Precisa encher Mas pode deixar na mesma A gente é casado Júnior, muito obrigada Aqui no mercado público Existem vários restaurantes E bancas pra você comer O melhor, né? De Porto Alegre Mas a gente veio aqui no Gambrinos Esse restaurante foi fundado Em 1889 Por uma confraria de alemães E aí ele foi mudando de mãos Ao longo da história Até chegar nos atuais proprietários A família que adquiriu Em 1964 Uma família de portugueses Descindês de portugueses Que trouxeram essa culinária Uma culinária mais regional Aqui do Rio Grande do Sul E também portuguesa Por isso que a gente tá comendo Peixe, né? Um linguado Bolinho de bacalhau Como a gente tá no restaurante Do Deus da Alegria E da Cerveja Pra acompanhar o prato Tem que vir Um chope Um chope Mas ó Não é qualquer chope Esse aqui É o chope Do Gambrinos Pilsen Saúde Saúde Andando pelo mercado municipal De Porto Alegre A gente já tomou chimarrão A gente já almoçou E a gente falou Por que não Tomar um sorvete No lugar onde todo gaúcho Gosta de vir Aqui que é a Banca 40 Exatamente Essa foi uma indicação Assim Estourada O que todo mundo falou Assim No mercado público Banca 40 Parada obrigatória Mas o que eu tô assustado É com a quantidade de doce Que essa pessoa pediu Então aqui a gente tem A tradicional Que é a salada de fruta Com a nata com açúcar Tem a bomba royal E aqui a gente tem A revolução farroupilha Banana split Um dos passeios mais gostosos Para se fazer aqui em Porto Alegre É o passeio de barco Pelo rio Guaíba E é isso que a gente vai fazer agora Nesse momento Estamos passeando Pelo rio Jacuí Que ali na frente A gente vai chegar No lago Guaíba Esse é o delta do Jacuí Que é onde tem Várias ilhas E é uma junção De vários rios São quatro rios Que deságuam No lago Guaíba Esse passeio Que a gente está fazendo Com o cisne branco Você pode escolher também Para fazer Nas ilhas Visitando Esses canais Que tem no meio das ilhas Ou também Ver o pôr do sol Um dos pontos mais bonitos Pelo menos para mim Nesse passeio Que a gente está fazendo aqui É justamente Passar entre as ilhas A gente fica muito próximo Da vegetação Nesse momento O passeio de barco Aqui do cisne branco Tem outro lugar Que eles te levam Para ver o pôr do sol Mas como a gente escolheu Fazer o passeio Pelas ilhas A gente parou aqui No porto mesmo No cais Para apreciar Todo mundo Sem exceção Falou Como primeiro item Assistir o pôr do sol Do lago Guaíba Então a gente está aqui Para mostrar para vocês O quão lindo é esse pôr do sol Realmente um dos mais lindos Que a gente já viu Nossa primeira noite Aqui na capital Porto Alegre E a gente veio conhecer o Royster E a gente recebeu aqui Várias coisas deliciosas Como alguns petiscos E alguns drinks E aqui então O meu prato Aqui eles dão o nome De Shrimp and Calamari Pasta Que traduzindo É uma massa Com camarões Lulas Uma torradinha Que é como se fosse Um granulado De torradinhas E temperinho Aqui Me serviram Um sanduíche Com pão de forma Caseiro Feito aqui Pastrame Rúcula E maionese Pickles Pickles Acompanhado com batata frita É, agora O Pastrame do Fernando É algo especial Porque leva três dias Para ficar pronto É claro que a gente Não podia sair do Royster Sem experimentar As cervejas Aqui da casa Saúde 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 Segundo dia Aqui na capital Porto Alegre Estamos tomando café A gente está hospedado Aqui no Sheraton Que olha o café da manhã É bem caprichado A gente está hospedado Num quarto luxo Então tem bastante espaço Tem uma antessala Tem o quarto Tem closet O Hotel Sheraton Recebeu a gente Muito bem Aqui em Porto Alegre É uma excelente opção Para você se hospedar E está muito próximo Também do centro histórico De Porto Alegre Quem vem para Porto Alegre Precisa conhecer A rua mais bonita do mundo Ela é a rua Gonçalo de Carvalho E tem ao longo dela Aqui Quase 100 árvores Do tipo Tipuana E essas árvores Foram plantadas Pelos funcionários De uma cervejaria Que ficava aqui do lado A cervejaria Bope Isso aconteceu em 1930 E o curioso Dessas árvores É que elas chegam A quase 15 metros De altura Dá aproximadamente Um prédio De 7 andares E no verão Elas ficam Bem fechadas De folhas Então fica uma sombra Muito grande E é muito bonito Até de ver De cima Verdade Agora Quem disse Que essa rua É a rua mais bonita Do mundo? Os próprios gaúchos Nossa convidada Do programa de hoje É a Bárbara Pustay Ela tem um Instagram Chamada O Mundo na Cozinha Então Nós estamos Na Travessa dos Venezianos Um dos lugares Mais emblemáticos De Porto Alegre É uma ruazinha Que foi criada Por volta de 1930 Não se sabe exatamente O carnaval de rua As pessoas não sabem disso Mas é bem forte Aqui em Porto Alegre Então aqui nessa região Começou o carnaval de rua Que se chamava Bloco dos Venezianos Então Essa travessa Em homenagem A esse bloco Então nós estamos Num dos lugares Mais boêmios Da cidade Que se chama Cidade Baixa É o bairro Cidade Baixa Tem muitos bares É um lugar muito cultural Então são bares E algumas empresas Bem voltadas para a cultura Essa é uma região Bastante plana Então a gente vai indo A gente faz muito Club Crawl Vai indo de bar em bar E é super legal Para fazer isso O bacana Da nossa convidada De hoje É que quem vem aqui Para Porto Alegre Pode seguir todas As dicas dela Lá no Instagram Porque ela justamente Fala da gastronomia daqui Ela dá dicas De onde comer bem Maravilha Espero todos vocês lá E muito obrigada Pelo convite E bem-vindos novamente A minha cidade Obrigada Obrigada Bárbara Obrigada Bárbara Nosso almoço Desse segundo dia Aqui em Porto Alegre É no restaurante É no restaurante Bá 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 A expressão tão conhecida Dos gaúchos Bá A Carla Tellini Ela é proprietária Aqui do Bá Restaurante Do grupo todo E aí ela criou Tava a ideia De criar pratos Gaúchos Porto Alegrenses Utilizando ingredientes Aqui da região Então aqui a gente tem Por exemplo Uma brusqueta na mesa Só que em vez De ser aquele pão Tradicional de brusqueta Ela colocou a cuca No lugar Que a cuca É muito forte Aqui no sul Em todos os restaurantes Deles Eles retiram o cloche De uma só vez Não importa o número De pessoas Que estejam na mesa Eu tenho paleta De cordeiro desfiada Com batata assada E uva dedo de dama Chá moscada Na manteiga O meu prato É uma costela assada E aí tem a couve Com bacon Farofa Só que a farofa Ela é de erva mate Bá Isso tá tri bom Tem aqui O sagu Que é uma sobremesa Bem típica Da região sul Do país Inclusive É uma das sobremesas Que eu mais amo De verdade Esse aqui É o Parque Farroupilha Ou conhecido popularmente Como Parque da Redenção Pelos porto-alegrenses Aqui é onde os locais Vêm passear Fazer uma caminhada Seja durante semana Fim de semana Agora a gente tá Durante semana Um pouco mais vazio Mas fim de semana É onde o pessoal gosta De curtir mesmo O ambiente aberto Aqui os porto-alegrenses Vêm fazer piquenique Aproveitar esse parque Que é muito grande São 40 hectares Então a gente tá curtindo Aqui o passeio Hoje o dia Não tá tão bonito Aqui em Porto-alegre A chuva tá querendo aparecer Mas a gente veio aqui Mostrar esse lugar Super gostoso pra vocês E aqui no Parque Farroupilha Também que tem Um dos cartões postais Da cidade de Porto-alegre O arco do expedicionário Ele foi construído Em 1957 Choveu infelizmente Hoje no nosso passeio Aqui em Porto-alegre Então a gente teve que Arrumar a nossa organização Aqui de gravação A nossa produção A gente parou aqui No café agridoce Pra experimentar Esse ambiente Bem diferente A Raquel e o Guilherme Tiveram a ideia De fazer esse espaço Que não fosse minimalista Eles queriam algo diferente E algo que tivesse Cheirinho de café E ao longo desses anos Eles foram juntando Vários objetos antigos Pra poder decorar As casas Tem os doces Que são bem procurados aqui No agridoce Como por exemplo O folheado Aqui a gente tem Uma cheesecake De frutas vermelhas Que o Fernando Ama E aqui tem A torta entremede Framboesa Que daí é Pra mim Então bora experimentar Fernando? Bora experimentar Você vem fazer turismo Em Porto Alegre E não come o X Você não veio Pra Porto Alegre Só que X Não é hambúrguer São coisas diferentes E já dá pra ver A diferença A começar pelo Pelo diâmetro E pela altura Verdade Explica um pouco A história do X Não você sabe direito Exatamente onde foi criado O X Mas naquela época Que os lanches Os hambúrgueres Começaram a ser Feitos aqui no Brasil Aqui no Rio Grande do Sul Começou a se montar Esse X Ou seja Tira a carne Que é aquela Carne mais grossa E menor E aí você pode trocar Essa carne Por qualquer coisa Alface Tomate Enfim O recheio Que você escolheu E aí você Prensa isso E aí Vira O X Então você pode escolher X salada X filé X trogonofe X coração Exatamente Aqui no Rio Grande do Sul O mais pedido O mais famoso É o X coração Que eu fiz questão De pedir esse Pra mostrar pra vocês Não é que é bom E o X O nome X Vem de X E aí a Brasileiro Virou X Como a gente tem aqui O nome De onde a gente está O X Eu perguntei Por que O X Porque é como me explicaram Porque existem vários X Na cidade Mas aqui é O X Porto Alegre Porto Alegre É a capital Com mais área rural Do Brasil A gente está No bairro Lajeado Na zona sul Pra conhecer um pouquinho O que o gaúcho Gosta muito de fazer Ter esse contato Com a natureza Andar a cavalo Aqui são 13 fazendas Que recebem o público Eles vivem disso O passeio Que a gente vai fazer Hoje aqui É um passeio a cavalo Pra lembrar Dos pampas gaúchos E aqui tem a ideia De piquenique Então é um passeio a cavalo Com piquenique Pra você entender Um pouquinho Da raiz Do povo aqui Gaúcho Do povo porto-alegrense Vamos lá conhecer Então Os cavalos A gente está aqui Com o Joelson Ele é um dos proprietários Aqui da Cabanha La Paloma La Paloma Bem, os passeios São feitos em trilhas As trilhas Geralmente são de uma hora E é feito todos os dias Na verdade Durante a semana E nos fins de semana Também Essa aqui é quem? Essa aqui é a oração Do Manamano É uma égua crioula pura Que a crioula É uma raça Que é da origem Aqui do Rio Grande do Sul Então vamos dar uma volta de cavalo? Bora Vambora lá Esse aqui é o Mimoso Esse é o Mimoso Eu tinha um gatinho Chamado Mimoso Um pouquinho menor que esse Ó E aprendi hoje Quando você passa a mão aqui Eles entendem como carinho E quando você passa a mão aqui Confiança Ai que delícia Eles meio que acompanham o outro Então eles sabem onde tem que ir A gente tá só aqui aproveitando Dá pra vocês entenderem um pouquinho? Aqui essa área que a gente tá Ai passeando Se chama Caminhos Rurais São 13 fazendas que recebem os turistas Pra fazer algum tipo de atividade no campo Pra ter essa conexão Aqui a gente entrou numa área mais fechada Toma cuidado com os galhos Uma coisa que é legal falar É que esses cavalos são muito bem cuidados Eles comem muito bem Eles têm acompanhamentos de veterinários Eles seguem sim uma dieta Então é importante reforçar isso Terminamos o passeio de cavalo Agora a gente tem um piquenique O Joelson ajudou a gente com os cavalos Ensinou a gente a fazer esse passeio delicioso E a Mari, que é irmã do Joelson Prepara o piquenique Olha que coisa mais linda Que ambiente gostoso E todos os ingredientes usados aqui São da fazenda Então você fica numa experiência totalmente local Vindo aqui aproveitando o piquenique E vocês acharam que a gente não ia estar Numa churrascaria típica gaúcha? Aqui estamos Respeto corrido, tão tradicional Qualquer churrascaria no Brasil Que você for desse estilo Saiu daqui do Rio Grande do Sul Churrasco gaúcho Então esse negócio de vinho Ficou famoso no mundo inteiro Inclusive, né? Você vai em churrascarias na Europa Nos Estados Unidos A churrascaria brasileira Tem essa característica de espeto corrido E eles falam assim, né? Ah, churrasco brasileiro E a gente complementa Gaúcho Porque veio daqui Então a gente está mostrando para vocês Essa cultura de virar carne na mesa Quentinha, no espeto A gente escolher Ah, eu quero essa que está mais passada Eu quero essa que está, né? Mais bem passada E depois que serviu todo mundo Volta lá para a churrasqueira Passa um pouco Se chegar inteira, né? Opa, agora sim O que é uma costelinha gaúcha? Costelinha gaúcha É daqui do Sul Ah, essa é boa Ah Valeu, meu amigo Essa é costelinha gaúcha Para se localizar aqui em Porto Alegre É muito simples Basta você achar o gasômetro Ou a chaminé do gasômetro É um ponto de referência muito bom Inclusive de todos os pontos, né? Que a gente gravou Que a gente passou A gente consegue ver a chaminé de longe O gasômetro É esse prédio Foi a usina de Porto Alegre Que foi inaugurada em novembro de 1928 Só que essa usina Ela foi desativada em 1974 Por conta da crise do petróleo, né? Da década de 70 E também por ela já não ser mais capaz De suprir a demanda de energia Da cidade de Porto Alegre Em 1995 Eles transformaram o gasômetro O prédio Num centro cultural Com várias atividades E aí depois também Muitas coisas aconteceram E agora Ele está em reforma, né? Eu ia falar Não tem visitação ali Mas ele é um Como eu falei Um ponto muito bom Para você se localizar Aqui na capital de Porto Alegre Em 2006 Elis Regina Ganhou essa homenagem Aqui da cidade de Porto Alegre Elis Regina Nasceu aqui no bairro de Iapi Em Porto Alegre E não preciso nem dizer Que ela foi uma grande intérprete Da música brasileira E fez sucesso No mundo inteiro Justa homenagem Aqui pra Elis Regina A gente está aqui no parque Da Orla do Guaíba Guaíba O lago Guaíba Onde a gente passeou de barco E onde é referência pra tudo Aqui na cidade de Porto Alegre Do lado do gasômetro Eles construíram esse parque Em 2011 É um lugar bem gostoso de passear A Orla de Porto Alegre Daqui tem 72 quilômetros Então eles estão aproveitando Esse espaço Pra fazer esse parque Super gostoso Caminhadas Bicicletas E o pôr do sol Aqui já foi eleito Um dos dez Mais bonitos do Brasil E segundo os gaúchos O mais bonito do Brasil Sem dúvida E aqui é bacana Que existem alguns bares Super gostosos Você pode impedir Petiscos Drinks Enfim Uma água E ficar apreciando Aqui então O lago Guaíba E o pôr do sol Chegou a fim A nossa viagem Aqui em Porto Alegre Três dias Aproveitando muito E conseguindo fazer O possível Em três dias Ainda tendo um dia de chuva Verdade Como a gente sempre fala Impossível mostrar uma capital Em apenas três dias Mas a gente faz o possível Para trazer para vocês O máximo de atividades E de lugares maravilhosos Para vocês fazerem na capital Espero que vocês tenham gostado Do nosso roteiro Pela capital gaúcha Chegou Não esqueçam Da nossa lojinha Sonhoedestino.com.br Lá tem todos os links Todos os produtos Que vocês quiserem Tanto para aproveitar os passeios Quanto adquirirem Produtos de viagem É isso aí E também não esquece Da nossa nova plataforma De viagens Onde você vai encontrar Vários programas super legais Divididos por ordem De locais De cidades De países Espaço do viajante Então entra lá No espaço viajante E assina Para ter várias dicas Muitos descontos Em vários lugares legais E muito conteúdo de viagem Verdade Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E comentar aqui embaixo Se você conhecia essa capital Não conhecia Se você é gaúcha Se você não é A gente quer saber A opinião de vocês Beijo grande E até o próximo vídeo Bah! Bate! Meu nome é Cristiano Leal Barbosa Sou natural de Porto Alegre Ser gaúcha É saber das tradições Saber dos nossos costumes Meu nome é Adriane Rio Porque eu sou da cidade de Porto Alegre O principal passeio Na cidade de Porto Alegre Obviamente O passeio de barco No lago Guaíba Com o barco Cisne Branco